Bom, a outra música que o Ricardo já falou é da banda Bills, chamada Lonzo You. Ela tem no meio dela um trecho de uma música que faz parte da ópera de Samson e Dali. Então, eu acabei não falando isso na interpretação. Esse trecho que é de ópera é o piano vai fazer sozinho. O resto da música, que é a composição do Bills mesmo, vai ser feito em dueto de piano e flauta. Esse aqui é o autor Alexandre, flautista. Sim, como eu, é convidado para o Carlos Luiz e o Bills. Somos ambos convidados. Nós precisamos do Bills. Vai, vamos ver. Acompanha 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 Amém. 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 Amém.